Todos nós sabemos que este mundo aqui Logo, logo vai se acabar Mas nos apegamos a bens materiais Não queremos aceitar E por que, por que se apegar Se essas coisas vão passar Tudo aqui é vaidade, ilusão Todos nós sabemos que Jesus aqui Logo, logo vai regressar Quando tudo aqui perdeu o seu valor Só a fé vai perdurar Onde está a nossa fé, a fé que tem valor Seja onde quer que for O que importa é a nossa fé em Cristo Quando tudo aqui perdeu o seu valor Só a fé vai perdurar Quantos se apegam a seus bens aqui Inseguros pensam estar Mas a noite vem e não sentem mais Não conseguem descansar E por que, por que se apegar Se essas coisas vão passar Tudo aqui é vaidade, ilusão Onde está a nossa fé, a fé que tem valor Seja onde quer que for O que importa é a nossa fé, a fé que tem valor Seja onde quer que for O que importa é a nossa fé em Cristo Quando tudo aqui perdeu o seu valor Só a fé vai perdurar Só a fé vai perdurar Só a fé vai perdurar Só a fé Só a fé vai perdurar Moro I